Isaías capítulo 15 Profecia contra Moab A advertência contra Moab em Sim, na noite em que foi destruída, Ar, em Moab, ficou arruinada. E na noite em que foi destruída, Kir, em Moab, ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus altares idólatras, para chorar, por causa de Nebo e de Medeba Moab pranteia. Todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento, nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleali clamam, até jais as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moab gritam, e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moab. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Glatisirisia. Sobem pelo caminho de Luíte, caminhando e chorando. Pela estrada de Oronain levantam clamor em face da destruição. Porque as águas de Ninhim secaram-se, a pastagem secou-se e a vegetação morreu, todo o verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moab, sua lamentação até Glahim, até Birelim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moab e sobre aqueles que permanecem na terra. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.